Música de Abertura 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 Isso! Fala galera! Tcham! Tá gravando o pai agora? Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura Muito bem! Grava o sol agora! Grava o sol. Olha o sol. Grava o sol. Angry Birds. Fala Angry Birds. Você gosta de gravar com tripé, né? Você não gosta de gravar vlog na mão? Às vezes eu gravo com a mão também, pai. Às vezes. Depende do sol. Ah, que bonito! Nossa, que beijo de gosto de protetor. Um beijo, um abraço. Você vai ser gravador, pai? Vamos gravar um, grava o outro. Eu gravo você, você grava eu, a mamãe grava ela. Dedei. É, pai, a sua é melhor que a minha, você tá me enganando. Assim, mole o pé. Mole. Mole. É mais fácil do que a minha. Mole. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí